Por causa do desemprego e da inflação, muitos pais de alunos estão optando pelas escolas públicas. É que o poder de compra do brasileiro está cada vez menor e algumas famílias não conseguem arcar com essa despesa. O resultado disso foi o aumento da inadimplência nas escolas particulares. Esse é o primeiro ano do pequeno Joaquim de um ano e um mês na escola. Os pais, Gustavo e Giovanna, pesquisaram bastante e acabaram optando pela pública. Porque nós percebemos que na escola pública ele teria muito boa qualidade também, como na escola particular. Então, em relação ao momento que nós estamos passando no país, a gente preferiu deixar ele numa escola de boa qualidade sem fazer um gasto nesse momento. Giovanna diz que visitou várias creches antes de escolher a que o filho está frequentando. Ela conta que Joaquim se adaptou super bem. Fica super bem com as professoras, volta alegrinho, volta sorridente, então está sendo super tranquilo. A queda do poder aquisitivo e o aumento do nível de endividamento dos brasileiros tem tornado inviável a permanência das crianças em colégios privados. Um estudo da Serasa revela que houve aumento da inadimplência em colégios particulares em todo o país. O não pagamento das mensalidades no ensino infantil, fundamental e médio foi de 8,5% maior em 2016 se comparado com o ano anterior. A dona de uma escola particular em Rio Preto diz que houve esse aumento na inadimplência no ano passado. Mas ela afirma que o colégio fez várias negociações com os pais. A gente percebeu que as famílias cortaram alguns serviços básicos que eles tinham em casa e vem até a instituição perguntar o que pode ser feito em matéria de desconto para ajudá-los a suportar esse momento que eles estão vivendo. O delegado regional do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino explica que houve uma migração de alunos das escolas mais caras para as mais baratas e até mesmo para escolas da rede pública. Ele diz que 2016 foi um ano ruim para o setor. Embora a escola tenha feito todo o esforço para que esses pais alcançassem a condição de permanecer nela, mas realmente com a falta do emprego e da renda não foi possível. Então a inadimplência sim foi um fator muito determinante. Mas que a tendência é de uma recuperação para esse ano. Eu espero de curto prazo, a médio prazo, o país vai retomar os seus investimentos, esses empregos retornarão e os nossos alunos também. Então a expectativa é muito grande e positiva. E aí